Boa noite galerinha do manual bizarro, hoje vou falar sobre um assunto um tanto tenso, é a história, é uma coisa que algumas pessoas afirmam já ter visto, e que talvez nunca irão se identificar, desde já aviso aqueles que tem problemas em dormir a noite, ao invés ver este vídeo, pois a informação nela contida, pode ser impactante demais, o que se sabe sobre eles, é que aparenta ser um menino de seis anos de idade, o que o diferencia de uma criança, é que o olho dele é totalmente negro, e sem aíris, e no escuro pode causar um certo reflexo, ele também tem um tom na boca onde deveria ter uma, apenas pele, como no resto do outro, alguns dizem que ele tem uns carros, ao invés de dormir, no caso, entra na noite, se naojar dos bebês, em qualquer cômodo, menos nos quartos, e procura um lugar escuro, e se levanta para fazer algo, o que passa a observar a pessoa, alguém vê uns pontos, uma insônia, um pesadelo, você pode ouvir seus passos, e sua respirada, depois que ele vê a primeira pessoa, que pode se receber sua permissão, para entrar no quarto dela, assim, as pessoas começam a ouvir barulhos, grudos, muitas vezes sem saber o que são, a presença do trávio, calograma mais fácil, trazendo com que elas inicialmente tem problemas para dormir, afirma, mas depois, começa a ter insônia, às vezes virar noites acordadas, sem saber o que está ali, lhe observando, com o passar do tempo, a pessoa começa a ver a criatura ali, lhe observando, sentir que ela está perto, e chegar a ficar paranoicas, vendo a criatura durante o dia, em baixa de medos, mas outras pessoas não veem, e ai, vocês já tiveram alguma experiência parecida, deixem seu like, e se inscrevam, para ajudar o nosso canal, para poder trazer mais histórias e contas, até a próxima, galera do Manual do Zá, Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.